Música 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 Como se fôs esta noite a última vez Eu sou um beijo, um beijo, um beijo Eu sou um beijo, um beijo, um beijo Eu quero ter no meu coração, um beijo, um beijo Eu sou um beijo Eu quero ter em meus braços, virar-te aos olhos Eu quero ter o teu tio Ai, um berença de tarde, um beijo Eu sou um beijo Eu sou um beijo Eu sou um beijo Eu sou um beijo Amém. 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 Dami. Entonces empecé a mirar el todo, empecé a mirar el mar, las montañas, el aire, y dije ¿por qué estás enojándote? ¿Cómo eso puede tener poder sobre vos? Y bueno, y salió esta canción. Espero que lo apoyes. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. 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 Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Alô, 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 alô. Alô, 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 al Alô, alô, alô. Amém. 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 Amém.